Olá, você que nos segue nas redes sociais da TV Alfenas, veja quais são os destaques daqui a pouco no Informa Alfenas 2ª edição. Aulas gratuitas de passinhos de dança que embalaram os anos 80 e 90 atraem novos adeptos. A cachaça 100% brasileira tem até o seu dia. O projeto estimula denúncias e acolhe vítimas de violência doméstica. E as principais notícias do Jornal dos Lagos deste final de semana. Você que nos acompanha pelo canal 33 HD e na transmissão ao vivo em nosso Facebook e no canal do nosso no YouTube da TV Alfenas, o Informa Alfenas é daqui a pouco às 6h30 da noite. Até lá!